Com o aumento de casos de covid-19 devido à disseminação da variante Ômicron pelo país, os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde publicaram uma portaria com atualizações das medidas para prevenção e controle dos riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho. Com isso, trabalhadores que precisarem se afastar por causa de sintomas de covid-19 não vão precisar apresentar atestado médico às empresas, a não ser que o período de afastamento seja superior a 10 dias. De acordo com a decisão, as empresas devem afastar das atividades presenciais por 10 dias os casos confirmados de covid-19, os considerados casos suspeitos e as pessoas que tiveram contato próximo. A empresa pode reduzir o afastamento das atividades presenciais para 7 dias desde que os trabalhadores estejam sem febre por 24 horas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos agora o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. João Pereira da Silva. Uma boa noite para o senhor, é um prazer receber o senhor aqui hoje. E aí a gente quer começar falando, é uma situação complicada, Dr. João, mas o senhor acredita que não exigir o atestado pode trazer mais problema do que solução? Até porque com tantos casos diagnosticados e tanta gente afastada, já faltam profissionais em todas as áreas, né? E isso facilita para que as pessoas acabam faltando também o trabalho sem necessidade, não é mesmo? Isso. Boa noite, muito obrigado pelo convite. O que acontece? Realmente, quando você não exige o atestado, você facilita. Por quê? Porque nós já temos um sistema de saúde sobrecarregado e o funcionário teria que se ausentar da empresa para ir até o posto, demorar talvez o dia todo para conseguir um atestado médico, realmente facilita sim. Eu entendo que neste contexto a portaria vem para ajudar. E aí para a gente esclarecer, né? O que mais trata também essa portaria? Olha, a portaria, ela traz vários pontos aí a ser adotado, um texto bastante extenso. Por exemplo, ela fala sobre o uso de refeitório nas empresas, que as empresas devem manter o distanciamento durante o horário das refeições para os funcionários. Ela fala sobre o uso de máscara dentro da empresa e a empresa teria que estar fornecendo luvas descartáveis também na hora de servir as refeições. Mas, enfim, é uma portaria bastante ampla, mas vem, eu acredito, para ajudar. Doutor João, e a gente quer saber, né? Existe como provar que o trabalhador contraiu a doença no local de trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho ou vice-versa? Olha, essa prova até então era atribuída ao trabalhador. Recentemente mudou-se o posicionamento e entendemos que hoje a empresa é responsável por produzir essa prova. É claro que é possível. Se a empresa não segue as regras sanitárias que ela sabe quais são, né? Máscara, álcool gel, supermercados, por exemplo, estão colocando uma proteção de acrílico para os caixas, né? Quantidade de pessoas que entram para fazer as compras. Se a empresa não segue nenhum desses protocolos, obviamente ela está colocando em risco a vida do funcionário, a saúde do funcionário. Então é possível comprovar sim. E, principalmente hoje, que a prova é da empresa. A empresa tem que comprovar que o funcionário não contraiu o convite nas dependências dela. E aí, doutor João, explica para a gente, né? Nesse cenário de pandemia, quais são as obrigações das empresas? Elas precisam oferecer aparatos de segurança, como álcool em gel, máscara, entre outros? Sim, com certeza. Até porque toda empresa precisa da sua equipe para trabalhar. Então a empresa, ela, inclusive o Ministério Público do Trabalho, chegou a verificar essa situação de algumas empresas que não estavam cumprindo as regras sanitárias, entendeu? Então a empresa tem sim que fornecer álcool, máscara, luvas descartáveis quando necessário. Realmente, todo tipo de atitude que a empresa vai tomar na proteção do funcionário é bom para ela e é, de certa forma, um dever dela. Excelente. E aí, para a gente esclarecer, né? O empregador, então, ele tem a obrigação de garantir o emprego do funcionário que contraiu o Covid-19? Veja bem, a garantia do emprego, não. Por quê? Garantia de emprego você vai ter quando você tem um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. A obrigação do empregador é garantir a segurança do empregado. Garantir um ambiente de trabalho saudável para que ele não vá contaminar a si próprio e os demais colegas. Garantir um emprego? Especificamente, não. A não ser que haja essas circunstâncias aí. Acidente de trabalho, doença ocupacional, aí, comprovadamente, tem a estabilidade. A gente sabe que nesse período de pandemia, muitas pessoas têm apresentado sintomas gripais, né? E aí a gente quer saber, como que fica a situação, então, desses testes? Caso o trabalhador, ele faça na rede particular, que muitos têm feito. Esse ressarcimento é um direito? Esse é um ponto da portaria. A portaria, ela diz que a empresa não pode exigir testes laboratoriais. Por quê? O funcionário não tem que arcar com esse custo. O custo é da empresa. Inclusive, só a título de exemplificação, a Prefeitura do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, ela editou um decreto onde ela diz que todos os funcionários, todos os servidores têm que se vacinar. Aqueles que não quiserem se vacinar, fica a cargo deles pagarem o teste do Covid. Então, se você não se adequou à empresa, não quer vacinar, você vai pagar o teste. É uma situação excepcional. Via de regra, quem paga o teste? A empresa. Claro que a primeira opção é o SUS. Se isso não for suficiente, obviamente, a empresa exigir de forma diferente. Quem tem que arcar com os gastos é a empresa, o empregador. Esclarece para a gente, doutor João, ao longo da pandemia, foi modificado a quantidade de dias de isolamento. Hoje, como estão essas orientações? Então, hoje nós temos duas formas de afastamento sem a necessidade do atestado médico. Para aqueles casos que são confirmados, suspeito ou que há os sintomas, o afastamento 10 dias sem atestado. Quando você teve o contato, mas não tem um sintoma, 7 dias. Só uma ressalva. Porque quando o funcionário tem o contato com aquele que está contaminado e tem os sintomas, é importante que o funcionário comprove para a empresa que aquela pessoa está contaminada. Não basta simplesmente ligar para a empresa e falar, eu tive contato com o meu primo que está com Covid, então não vou trabalhar. Ele tem que comprovar que esse primo, no exemplo, está realmente contaminado. Agora, uma dúvida que pode ser a dúvida de muita gente, né? O trabalhador que positivou para a Covid-19, ele tem direito ao auxílio-doença? A Covid é uma doença. Então, se houver a confirmação da contaminação, é claro que o empregado vai ter direito ao auxílio-doença. Mas não podemos esquecer da legislação previdenciária. A legislação previdenciária, ela exige que, primeiro, afastamento superior a 15 dias, ela exige que tenha toda a documentação médica que comprova a doença organizada, tem o período de carência, tem a qualidade de segurado. Então, tudo isso tem que ser analisado no pedido do auxílio-doença em função da Covid. Excelente, doutor João, a gente vai continuar essa conversa, mas antes eu vou chamar a nossa jornalista, Sabrina Silva, para saber como anda, Sabrina, a situação de afastamentos por trabalho aí, por causa da Covid no campo das vertentes. Fala pra gente. Boa noite, Sulamita. Boa noite, doutor João. Bom, Sulamita, acredito que, da mesma forma que esteja aí no nosso país, a situação não é tão fácil de ser resolvida em relação aos afastamentos. O que nós mais estamos vendo aqui nas cidades da região Campo das Vertentes são funcionários pedindo afastamento por conta de contaminação, até porque a transmissibilidade da Ômicron pegou todo mundo de surpresa e exige-se aí esse tempo de recuperação, por mais que tenha sido reduzido esse tempo. Agora, principalmente postos de saúde, os hospitais têm tido afastamento, sim, até uma carga muito grande de pacientes que vão até os hospitais receber atendimento, contaminados e acaba infectando, passando para profissionais que não estão em linha de frente, ou seja, que não trabalham nos centros Covid ou hospital que seja em porta de entrada. Aqui em Barbacena mesmo, nós tivemos um surto no hospital regional, muitos profissionais da saúde ficaram contaminados e, lógico, que tiveram que fazer o afastamento. Mas tem uma outra observação que nós queríamos aqui comentar, Sulamita, que é em relação a grandes empresas. Algumas empresas, o funcionário, por medo de ser demitido, ele fica sentindo sintomas, ele teve contato com alguém contaminado, mas ele não manifesta que está ou com suspeita ou com o caso confirmado. Ele fica com medo de perder o emprego. E isso gera uma corrente negativa de contaminação, é o que a gente tem observado. Um outro ponto também aqui que nós vemos nas empresas é em relação a todos os protocolos sanitários. Você chega numa loja, por exemplo, alguns funcionários sem máscaras, aí quando entra um cliente, por exemplo, todo mundo já coloca a máscara rapidinho, sabendo que aquilo não é uma proteção ali naquele momento. A gente tem que pensar que o protocolo é esse e que é uma maneira de se evitar a contaminação tendo cliente na loja, estando movimentado ou não. Outra situação, como disse aqui na nossa reportagem, nessa nossa conversa, é em relação aos refeitórios. Nós temos empresas aqui que não estão respeitando muito esse protocolo. Então a gente vê um misto de situações que elevam, inclusive, os índices negativos de afastamento aqui na cidade. Agora, Sulamita, eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor João, que é em relação à vigência dessa portaria e algumas coisas que nela tem. Doutor, se eu contraí esse vírus, se eu peguei a Covid-19 no meu local de trabalho, essa portaria diz que isso pode configurar, por exemplo, um acidente de trabalho? Explica para a gente, por favor, e uma boa noite para o senhor. Boa noite. Olha, essa questão do enquadramento da contaminação por Covid como acidente de trabalho, ela está sendo sedimentada. Nós não temos hoje uma resposta taxativa, e a portaria não o fez, porque para configurar a Covid como acidente de trabalho, e aí o funcionário ter a estabilidade, ou no caso de um falecimento, pensão por morte, alguma coisa nesse sentido, tudo vai depender do ambiente de trabalho. Se você tem um ambiente de trabalho saudável, obviamente a contaminação pode não se dar lá. Então, não existe hoje uma regra básica, taxativa, de que a Covid é acidente de trabalho. Tudo vai depender de cada caso. Recentemente nós tivemos uma decisão em Minas Gerais, no TRT de Minas, que configurou a Covid como acidente de trabalho, onde um caminhoneiro tinha contato em postos de parada e carga e descarga, onde ele não tinha nenhum aparato de proteção. E várias pessoas também tinham contato com o caminhão onde ele trabalhava. Então, assim, são situações que têm que ser analisadas caso a caso. Nós não temos hoje a resposta definitiva. É acidente de trabalho? Depende do ambiente de trabalho que o funcionário está inserido ali. Excelente, doutor João. Sabrina, eu quero agradecer também a sua participação aqui conosco nesse tema tão importante. Doutor João, para a gente finalizar, é possível tirar folga para se vacinar ou até então reduzir o horário de trabalho no dia que for vacinar? Toda falta ao trabalho, se ela não for justificada, ela será descontada no salário do empregado. Isso eu acho que não há dúvida. O que acontece? É possível se afastar para tomar vacina ou fazer o teste? Sim, basta que você comprove na empresa que você de fato estava num posto de saúde, numa farmácia ou algum lugar. Mas como comprovar isso se a pessoa que faz o teste não emite o atestado? E o médico não faz o teste? Essa é uma grande dúvida. Você pode comprovar através do cartão de vacinação, através, se for possível, o posto de saúde dar um atestado de comparecimento. Então é possível sim, desde que você comprove que realmente estava cuidando da sua saúde. Excelente, doutor João. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Diverso em Rede. Eu que agradeço.